E aí meu povo, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, hoje o vlog é continuação do vlog anterior e aqui eu tô montando as minhas prateleiras que eu mostrei pra vocês no vlog de recebido, no vídeo de recebido. E gente, eu tô muito feliz com as minhas prateleiras, deu uma diferença tão grande aqui no meu espaço, né? Porque eu tenho um quartinho, um espacinho bem pequeno e aquele negócio de madeira ficava enorme pra frente assim e meio que mais ocupava espaço do que era útil, sabe? Esse vídeo eu comecei a gravar antes do vídeo da vacina e como ele tava gravado eu resolvi colocar aqui tudo junto e, ai gente, ficou perfeito, perfeito. Olha gente, coisa mais linda minhas prateleiras. Eu tô apaixonada. Se eu pudesse eu comprava outra agora, agora. Gente, só pra comprar, sabe? Só porque eu tô apaixonada. Mas logo logo eu acho que eu vou precisar de comprar mais. Olha isso aqui, que coisa mais fofa. Combina com a mesa, ó. Só que ela não vai ficar aqui não. Ela vai ficar aqui no lugar dessa de madeira que a gente vai tirar ela. Eu vou arrumar isso agora e eu vou mostrando pra vocês. Bem, eu acho que eu conheço todos os seus segredos, mas você me disseram stupid lies. Oh, você acha que você pode escapar agora? Você tem tudo tudo figured out. Você pode fazer isso, por cima, para 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 cima. E aí minha gente é nove e pouca da noite e eu depois cheguei só fiquei quieta meu braço tá dolorido e agora que eu levantei para fazer alguma coisa a gente barreu a casa arrumadinha meu marido lavou as louças e ele limpou o banheiro também eu comecei a varrer a casa ele terminou porque ontem não deixa fazer nada e agora eu fiquei horas com ele lá na cama para ver se ele dormia não dormiu já tá ali querendo chorar eu vou fazer as coisas com ele chorando mesmo não posso não posso viver a mercedes menino gente já deu já tá com quatro meses né hoje e já tem que aprender que eu preciso fazer as coisas aí eu vou começar agora primeiro eu vou limpar esse fogão ó tá um novo e aqui tá as compras menos essas comidas aqui ó menos isso aqui o resto foi as compras a gente comprou essas coisas e meu marido vai comprar outras coisas tipo chantilly morango essas coisas assim que não tinha lá né voltamos ao dia da vacina então eu tinha acabado de fazer compra e agora eu vou organizar as compras aqui na prateleira vocês vão ver a quantidade de coisa que essa prateleira aguenta né muito e aí 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 o e aí gente eu vou ali só pode alguém querendo estrangular ele né possível não é possível sabe por que vocês precisam aprender a empreender sem ser naquela regra de 3 de multiplicar o preço do do custo do produto por três e pronto acabou sabe por que porque na confeitaria existe isso aqui ó desperdício que é algo que às vezes foge do seu controle uma receita não dá certo um alguma coisa passa do prazo dentro da geladeira você não vende então vocês precisam estudar sobre precificação sobre custos sobretudo gente vocês precisam estudar não existe empresa que 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 tenha destaque que viva na regra do 3 gente não existe isso daqui você não vai colocar no produto você vai vender para o cliente algo que você desperdiçou né nessa regra do 3 aí esse seu desperdício é que não entra então vocês precisam procurar um método de precificação que englobe tudo isso os custos fixos custos variáveis os desperdícios porque existe 10% 10% do que você faz dentro da tua confeitaria ou qualquer negócio de alimento é desperdício 10% e não é nem só alimento na confecção desperdiça bastante tecido tudo tem uma porcentagem de desperdício então vocês precisam estudar preciso estudar tem internet aí corre vai aprender gente aprender nunca é demais gente eu tô aqui fazendo um recheio de chocolate branco e eu experimentei esse troço aqui ó não recomendo né vocês sabe que quando é bom eu venho aqui fala quando é ruim fala também tem gosto de qualquer coisa menos de leite condensado ou menos de creme de leite parece só leite leite normal assim um pouco engrossado sabe não tem gosto de creme de leite que o creme de leite ele tem um gostinho muito gostoso assim meio gorduroso um pouquinho adocicado né isso aqui é uma bosta então ó não comprem não recomendo uma merda mas como eu comprei uma caixa eu vou ter que usar porém não comprarei nunca mais na minha vida ignorem viu o choro do ano porque eu tô fingindo que não escuto porque já deu ele tem quatro meses e foi assim ó o tempo todo então já deu para mim eu tenho que ensinar ele que eu preciso fazer minhas coisas e não não dá aí tô deixando ele chorar tá chorando a noite toda praticamente vou lá dou peito a calma continua chorando vai ficar chorando gente do céu tive que pegar tive que pegar muita gritaria meu Deus não dou conta não aí tô aqui um braço tá unindo o outro braço que tá furado tá doendo tem que mexer o recheio ai que vida mexe aqui ai meu Deus do céu aqui é o tem que fazer malabarismo nossa a pior coisa que tem é cozinhar de máscara gente a pior coisa que tem porque aqui dentro já é abafado por conta do fogo eu não posso botar né ventilador e meu Deus do céu até esqueci de botar a minha touca tá amarrado o cabelo né os outros dois estão ficando doidos lá na sala graças a Deus terminei de mexer o recheio agora vou deixar ele ali com o pai dele e ver se ele fica para poder terminar outras coisas eu não fico naquela neura de ah o recheio tem que ficar lisinho na hora que cozinha não fico sabe por que porque demora para caramba para ele ficar lisinho ele deve ser cozido em fogo baixo e eu faço essa panela cheia de recheio impossível cara impossível para mim então eu faço assim mesmo que ele fica com um pouquinho de um pouquinho pelotado eu coloco na batedeira a bateria batedeira deixa ele lisinho quer ver eu vou bater e depois eu mostro para vocês deixa eu mostrar como é que tá agora ó não tá 100% tá vendo aí eu vou bater e depois eu mostro para vocês como é que fica olha só pessoal como ficou lisinho tá perfeito agora já tava fazendo outro recheio mas eu tentava fazer o bebê dormir gente porque não dá gente a única coisa que eu consegui fazer foram esses dois recheios que vão ficar aqui para esfriar para amanhã eu fazer os bolos e eu vou deitar com esse chatildo aqui ó tava no colo eu fazendo recheio eita chega tá pingando a barba parece um budogue velho tava fazendo recheio com as minhas no colo gente minha coluna tá só bagaço gente é eu vou terminar o vídeo por aqui né ó como ficou a cozinha nem parece a cozinha de agora que tava tudo limpo ficou tudo bagunçado não vai dar para eu lavar hoje eu vou lavar amanhã vou fazer as massas do bolo amanhã mas isso vai ficar para outro vídeo porque este vídeo já tá enorme então um beijão no coração de vocês e eu já fui tchau